E a melhor data do ano chegou, galera! E para comemorar essa data tão especial, no vídeo de hoje você irá conhecer o top 5 melhores jogos natalinos para o Nintendo Switch. Bora lá! The Grinch Christmas Adventures Divirta-se tentando roubar o Natal nesse jogo festivo e ajude o coraçãozinho do Grinch a crescer. Todos nas cidades do quem amam cantar, presentear e festejar tudo o que o Grinch considera insuportável, então ajude o Grinch e seu cão Max a roubar todos os presentes da cidade. Esgueire-se por aí para evitar o coral, os quem entusiasmados e todas as bugigangas natalinas da cidade. Por sorte, o Grinch tem ideias terríveis e maravilhosas, como se vestir de Papai Noel para passar despercebido, lançar-se numa corda de doce, usar um snowboard para alcançar áreas de comida especiais e muito mais. E o Grinch pode até atacar bolas de neve para congelar criaturas atrapalhadas. Com um visual bem colorido inspirado nas ilustrações originais do Dr. Seals, diversão para até dois jogadores controlando o Grinch e o Max, e também controlar quebra-cabeças para jogadores mais novos. Resolva quebra-cabeças e ganhe habilidades. Jogue bolas de neve fantasiados de Papai Noel e use a corda de doce ou uma mochila a jato e muito mais. O Grinch quer deter o Natal, mas você pode ajudar o coração dele a ficar três vezes maior. The Grinch Christmas Adventure já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 206,66 com total localização ao português do Brasil. O Natal está chegando e o seu objetivo é estragá-lo, afinal, você é o Peru. Na véspera do Natal, um pequeno Peru consegue entrar em um barril para se esconder da família Silva, que tentava assá-lo. Agora, com seu disfarce, começa a sua saga de correr, se esconder e correr um pouco mais em busca da sua liberdade. Se esconda no barril para não ser visto pelos inimigos, seja furtivo, afinal você está fugindo, busque as chaves para abrir o caminho até a liberdade, fuja de todos os sete integrantes da família Silva, passe por túneis escondidos na casa para que os inimigos não te vejam, colete os itens para liberar novas skins, encare os 30 níveis e vença o desafio de não se tornar um peru assado. There Will Be No Turkeys This Christmas já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 15,00 com total localização ao português do Brasil. Santa Claus Globens Attack Ajude o Papai Noel a salvar o Natal dos terríveis goblins. Papai Noel está preparando a lista de presentes para entregar no dia do Natal. Durante a noite, as renas pastavam e se assustaram com a presença de algo assustador. Elas saem voando imediatamente, levando o trenó cheio de presentes com elas. No dia seguinte, congelado, o amigo do Papai Noel traz a notícia que um exército de Globens está atacando o planeta. Sem o trenó, Papai Noel usa seu velho avião de guerra e vai em direção à horda de goblins. Santa Claus Globens Attack já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 52,71 com total localização ao português do Brasil. Chulu Save Christmas O terror sobrenatural salva o Natal para diversão e lucro nessa comédia JRPG baseada em turnos em ritmo acelerado. O mestre da insanidade Chulu perdeu seus poderes de novo, e a única maneira de recuperá-los é resgatando o Papai Noel da Liga do Mal. Nessa prequel de Chulu Salva o Mundo, junte-se a Chulu, a Donzela de Neve, Baba Yaga e Baal Sentin, enquanto eles constroem navios, lutam contra a Liga do Mal do Natal e capturam o espírito natalino. Lute contra Krampus, Mary Lady e outros vilões da Liga do Mal de Natal em um combate único baseado em turnos. Chulu Save Christmas já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 49,15, sendo comercializado somente na eShop americana, porém sem localização ao português do Brasil. Ebenezer and the Invisible World embarca em uma aventura metroidvania 2D rica em histórias com arte desenhada à mão de tirar o fôlego. Em uma fantasia vitoriana reimaginada, baseada no romance clássico de Charles Dickens, a Christmas Carol, junte-se a Ebenezer e uma equipe de aliados espectrais, enquanto eles lutam para salvar Londres das garras do rico industrial Casper Malto e de sua militância guarda privada. Com cada fantasma emprestando suas habilidades únicas, explore os cantos sombrios de Londres e descubra a influência sinistra do espírito das trevas e de um exército de fantasmas impenitentes. Você terá coragem de enfrentar Casper e impedir seus planos malévicos antes que seja tarde demais? Conheça e desbloqueie fantasmas poderosos, cada um com a sua própria história e missões para completar, emprestando os seus poderes a Ebenezer nessa aventura. Explore a Londres de Era Vitoriana em várias regiões da cidade e descubra os segredos obscuros da família Malthus. Viaje pelo mundo de maneira extraordinária com a ajuda de Movement Ghosts, incluindo as trapezistas Rose e Flory Red, a alpinista Victorian Peake, a professora de tempo e espaço Halley Hall e muitos outros. Use a habilidade especial de cada fantasma para explorar o mundo enquanto luta contra uma legião de fantasmas impenitentes que invadiram Londres desde o retorno do espírito das trevas. Aproveite a narrativa através de diálogos e cenas no jogo e aprenda as histórias trágicas de fantasmas agora presos ao mundo mortal. Ebenezer The Invisible World já está disponível para o Nintendo Switch, custando R$ 59,99, totalmente localizado ao português do Brasil. E esse foi o Top 5 Melhores Jogos Natalinos para o Nintendo Switch. Mas agora diz pra mim, se interessou por algum desses jogos, deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!